Pra você ter uma cooktop dessa, coifa, forno, é muito simples. Só você vir na Destaque Planejados fazer sua casa completa. A completa é o quê? Sala, são dois dormitórios, cozinha, banheiro e lavanderia. Aí tem um preço diferenciado, qualidade e ganha tudo isso de presente mesmo? Com certeza. Você garante? Isso sem contar o desconto. Ah é, tem mais? Tem desconto ainda, vai ter um desconto especial pro cliente de shopper toda essa semana. Vamos falar da qualidade agora? Vai lá. Trabalhamos com 100% MDF, caixa, porta e fundo. Fábrica, 10 minutinhos aqui da Timóteo Penteado. Fabricação própria. Fabricação própria, 5 anos de garantia. Montadores exclusivos da Destaque Planejados. E outra, nós temos um prazo imbatível, 30 dias corridos pra te entregar tudo. Que coisa boa, te dão todo o suporte, são fabricantes, então te vendem muito mais barato. Aí você vem até aqui, toma aquele cafezinho, tem um espaço pros seus filhos brincarem, ficarem à vontade lá e você negociando, porque aqui tem condição. E aqui também eles são flexíveis, se der a proposta você tá cobrindo. Com certeza, pode trazer a proposta que nós vamos sentar e vamos fazer um negócio excelente pra fechar o negócio. E tem gente que tá pensando, puxa, mas eu não sei as cores, madeira, vocês dão todo o suporte, puxador. Com certeza, o cliente vai ter opção de escolha aqui. É isso aí, ó, anote dois endereços. Timóteo Penteado, número? 1.546 com o telefone 4963 4701. Jardim Gracinda? No número 28, na rua Dom João Batista Gonzaga, com o telefone 4962 4700. Casa completa, tem promoção, aqui tem desconto, qualidade, é na Destaque Planejados. Vai cá.